Ouvir projetos e perceber a forma como é vista a participação dos jovens na vida política e social do país foi o desafio lançado por um grupo de alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro aos jovens candidatos à Assembleia da República pelas diversas forças partidárias no ciclo eleitoral de Vila Real. Achámos que esta era uma altura propícia para fazer este tipo de debate com os jovens que poderão ser e alguns virão a ser futuros deputados da nação. Portanto, são jovens, como nós, que têm uma responsabilidade acrescida neste momento e no futuro. Juventude e intervenção cívica foi o nome do debate onde o destaque foi dado a todos os problemas que os jovens hoje em dia enfrentam. A geração Arrasca mostrou vontade de participar, de combater os seus problemas. A juventude hoje em dia enfrenta um período crítico da sua existência com uma grave crise internacional e que nos coloca dificuldades acrescidas relativamente ao emprego, relativamente à emancipação, à habitação, aos jovens de se conseguirem afirmar. Depois do dia 12 de março o país nunca mais vai ser o mesmo. O país tem que perceber, tem que ouvir os jovens. Este debate foi possível porque os jovens entendem que temos que ouvir as pessoas e o desafio ao ser lançado a outros interventos políticos se calhar não surgiria este tipo de iniciativa. A importância de nós termos estado cá presentes é realmente podermos mostrar um bocado das realidades de cada um dos partidos que concorrem às próximas legislativas. O público ouviu, colocou as suas dúvidas e viu neste debate um esclarecimento necessário sobre projetos e ideias futuras. Fiz-se que estamos perto de uma campanha eleitoral e é necessário esclarecer a maior parte dos jovens e qual é o programa eleitoral que cada partido tem para a parte da juventude. Acho que é importante os estudantes estarem em contato direto, estarem com presença ativa naquilo que se passa e naquilo quais são as intenções partidárias numa altura em que as decisões são cruciais. No final, fomos saber a mensagem que este grupo de estudantes quer transmitir e a mensagem que cada um destes jovens candidatos levaria à Assembleia da República. Entendam-se, trabalhem connosco e façam o melhor para os jovens, para a nação e para Portugal. Se fosse neste momento já deputada e tivesse vindo a ouvir estes jovens, qual era a mensagem que levaria para o Parlamento do que ouviu aqui hoje? A mensagem neste momento para o Parlamento é que talvez exista um distanciamento muito grande entre o Parlamento e o Distrito e as camadas mais jovens. Esta seria a mensagem, seria primeiro a alerta. A mensagem que eu levo é que é necessária a participação gradual dos jovens, é necessário que os jovens sintam parte integrante da solução e nunca do problema e é necessário que nós ouçamos os jovens. Bom, as mensagens que levaria são as que ali ficaram expressas, portanto a necessidade de emprego, a necessidade de habitação, a necessidade de combater esta desertificação desta região, de criarmos atratividade para que as empresas aqui se possam fixar e para que a juventude tenha mais oportunidades. É medo do mercado de trabalho, é a dúvida que se vale a pena estudar, se não, se vale a pena tirar cursos, se vale a pena pagar mil euros de propinas todos os dias, todos os anos. Se, de facto, o mercado de trabalho absorve estes jovens licenciados e é precisamente também o ponto fundamental da qualidade do ensino que se pratica em Portugal. Várias ideologias, vários partidos, mas apenas um destaque, a juventude e o seu futuro.